Quebra o new beat, cê tá virando o maior gás aí viado, cê é louco, sem elas não aguentam, tá ouvindo isso aí tudo mijando cleolina Não se encontra na farmácia, nóis já passou o maior veneno, sabe onde se encontra? É no bairro da s***, foi pra você que se interessa, eu levo o papá adiante, vou tacar Piroca tranquilizante Arremessa o teu bumbum na vara, teu bumbum na vara Arremessa o teu bumbum na vara, teu bumbum na vara A piroca assassina, tá afiada no porte, avistou a perereca, de olho no meu malote Quando levei lá pra treta, no escadão ou no mirante Tá muito bom, tá excitante DJ, é o DJ Bruninho Beach, é o piroca de adoçante Tá muito bom mulher, sensacional, os menor da zona oeste vai te dar surra de bom Não se encontra na farmácia, nóis já passou o maior veneno Sabe onde se encontra? É no bairro da s***, foi pra você que se interessa, eu levo o papá adiante Vou tacar, piroca tranquilizante Vou tacar, piroca tranquilizante Vou tacar, piroca tranquilizante Não se encontra? É no bairro da s***, foi pra você que se interessa, eu levo o papá adiante Vou tacar, piroca tranquilizante Arremessa o teu bumbum na vara, teu bumbum na vara Arremessa o teu bumbum na vara, teu bumbum na vara A piroca assassina, tá afiada no porte Avistou a perereca, de olho no meu malote Quando levei lá pra treta, no escadão ou no mirante Tá muito bom, tá excitante DJ, é o DJ Bruninho Beach, é o piroca de adoçante É, tá muito bom, mulher, sensacional Os menor da zona oeste, vai te dar surra de pau Não se encontra na farmácia, nós já passamos o veneno Sabe onde se encontra? É no bairro da s***, foi pra você que se interessa, eu levo o papá adiante Vou tacar, piroca tranquilizante Vou tacar, piroca tranquilizante Vou tacar, piroca tranquilizante Vou tacar, piroca tranquilizante Vou tacar aqui Vámare, vi actions Não se encontra Vá хорошо Vácat Data Vávoir Vá Quando Vá 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 Ludi Dio Obrigado.